Olá, olá para todos, mais uma semana de estudos do nosso pré-vestibular social dentro da disciplina de biologia e continuando a sequência de vídeos relacionados a núcleo, hoje nós vamos falar um pouco fazermos uma introdução de assuntos que estão relacionados ao capítulo 6 ou unidade 6 do nosso segundo módulo. Na semana passada nós vimos, nós assistimos, nós discutimos alguns temas relacionados a unidade 5 ou capítulo 5 e hoje temas que passam também pelo capítulo 5, mas se aprofundam no capítulo 6. Então, essa integração dos dois capítulos com os dois vídeos, também com a aproximação, com a discussão desses temas junto aos seus mediadores e seus estudos, suas leituras, a resolução das atividades de exercícios, vão completar, vão integrar os conhecimentos desses dois capítulos. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre divisão e ciclo celular. Muito bem, lembrando o que nós vimos na aula passada, que um cromossomo é formado por duas cromátides e, num lugar de achatamento, nós temos o centrômero, que vai ser muito importante, por exemplo, na divisão celular, quando os cromossomos migram para as células que são formadas para os polos opostos da célula. Lembrando também, como já apareceu aí na tela para vocês, que o cromossomo, a miúdo, se a gente pensar de uma maneira bem objetiva, é uma molécula de DNA, que contém a informação genética dentro de uma célula, dentro de uma estrutura celular. E a cromatina se forma, se transforma, se condensa em um cromossomo no momento da divisão celular. Então, a formação do cromossomo, com duas cromátides, chamadas de cromátides irmãs, a formação do centrômero, são estruturas que compõem o cromossomo, que constroem o cromossomo, que são fundamentais nos processos de divisão celular, mitose ou meiose. Lembrando também que, para ocorrer a divisão celular, nós já discutimos isso em aulas anteriores, em vídeos anteriores, sempre é necessário o que? Algum sinal reprodutivo, um sinal bioquímico, uma sinalização celular, para que a divisão celular ocorra. É importante a gente saber também que ocorre uma replicação do DNA, a duplicação semiconservativa do DNA, que também é um tema que nós já discutimos em aulas anteriores. Importante também a gente perceber que existe a segregação do DNA na forma desses cromossomos, na formação das células filhas. Essas células filhas ocorrem a partir de um processo de separação dessas células, chamado citocinese. É o que a gente vai também poder discutir futuramente, discutir com mais detalhes, junto aos seus mediadores. Os procariontes, eles fazem a divisão celular por um processo chamado de divisão binária. A divisão celular nos seres eucariontes, vamos imaginar aqui que as células humanas, ocorrem por dois processos, ou mitose ou meose, com peculiaridades, com especificidades diferentes. Em geral, os procariontes possuem, geralmente, apenas um cromossomo circular, o que não acontece com os eucariontes, que possuem mais cromossomos. Só lembrarmos do número de cromossomos das nossas células. Então, a divisão celular ocorre a partir dessas quatro características no sinal reprodutivo. O DNA precisa ser duplicado. Esse DNA é segregado para polos opostos, ou seja, para polos opostos das células que estão sendo formadas, construídos, e essas células são separadas. E essa estrutura do cromossomo, estou fazendo uma revisão desses slides, com um centrômero e duas cromátides irmãs, são fundamentais para esse processo de divisão celular, devido à formação do que a gente chama de fusa cromático, da migração dos cromossomos que foram duplicados para polos opostos da célula, a formação de microtúbulos. São todas estruturas e processos e fenômenos celulares que ocorrem no núcleo celular e na célula como um todo, que poderemos, posteriormente, mais à frente, detalharmos. E também vocês com os seus mediadores nos seus encontros semanais. Os mediadores têm tido uma importância, melhor dizendo, desculpe, uma importância fundamental no detalhamento dos assuntos que são apresentados nesses vídeos semanais, que têm essa intenção, criar uma coluna central, um alicerce central, um andaime, podemos dizer assim, um andaime de aprendizagem, para que aí os mediadores auxiliem vocês a aprofundarem esses conteúdos e que permita a vocês lerem os textos, olharem para os vídeos e complementarem todas essas informações. É importante a gente perceber, e é o próximo slide, que a divisão celular está contida num chamado ciclo celular. No início do slide nós estamos mostrando aquilo que eu havia dito anteriormente. Os procariontes fazem divisão binária, é um tipo de divisão, mas os eucariontes fazem mitose ou meose. Agora apareceu aí à esquerda uma imagem que está aqui em vermelho, é o ciclo celular. O ciclo celular, ele é relacionado a uma etapa chamada de mitose e uma etapa chamada de intérfase, ou interfase, antigamente se falava intérfase. Então, a mitose, vocês conseguem perceber que é um processo bem pequeno em comparação aos processos, as etapas, melhor dizendo, da intérfase. Ou seja, o intervalo G1, a síntese de DNA, no que a gente chama de S, fase S, e a fase G2. E aquela divisão celular, chamada de citocinese, ela ocorre bem no finalzinho da mitose. Vocês podem perceber que é divisão de duas células, para formar duas células, nesse processo chamado de citocinese. E a divisão nuclear ocorre durante a mitose. Há também o processo de meose, que está relacionada, há uma relação, está relacionada com a formação de gamitas. Então, novamente, mitose. Divisão nuclear ocorre durante a mitose. No finalzinho da mitose, ocorre um processo chamado de citocinese. A mitose também é dividida em diversas fases, que não é o objetivo de discutir essas fases que compreendem a mitose. Nós poderíamos dividir essa parte aqui em amarelo, que está aqui em abóbora, entre aspas, em diversas fases dentro da mitose. Mas não é esse o objetivo, porque senão o número de informações seria muito grande. Na fase G1, é basicamente um preparo para a fase S, que onde ocorre aqui sim a duplicação do DNA. É muito comum nas questões de prova, que se pergunte onde ocorre a duplicação do DNA. Aquela chamada duplicação semiconservativa, porque é o que vai gerar a duplicação dos cromossomos. Então, importante também. E a fase G2 é já um preparo, onde toda a estrutura nuclear, a estrutura celular, se prepara para o início da mitose, da divisão celular, ou da meiose. Aqui a gente está mostrando, estamos aqui só nos detendo à apresentação da mitose. Então, aqui já apareceram as informações. Lembrando que na mitose, um único núcleo vai originar dois núcleos, que são idênticos entre si e ao núcleo original. A mitose, por exemplo, é muito importante para o crescimento do organismo, para a reposição celular, enquanto que na meiose vai ocorrer duas divisões nucleares, para a formação de células haploides. Então, na mitose, células diploides vão gerar também células diploides. Na meiose, não. Vai haver a formação de células haploides. Então, mitose e meiose são dois tipos de divisão celular com características diferentes que poderão ser discutidas futuramente e também com auxílio, com a ajuda dos seus mediadores. Lembrando que a meiose está relacionada muito intimamente à formação dos gametas das células reprodutores. E a mitose, não. Eu acho que com essa visão geral, a gente pode fechar o vídeo de hoje. Estou deixando bastante tempo aqui esses slides para que vocês possam olhar com calma tudo isso e tentem entender, relacionar o que está sendo dito com o que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, o ciclo celular é dividido em duas etapas grandes, mitose e intérfase. A intérfase, por sua vez, é subdividida em G1, S, fase G1, fase S e fase G2. Sendo que na fase S é onde ocorre a duplicação do DNA. É quando o material genético dobra a sua quantidade, ele duplica para que depois ocorra as divisões celulares, seja mitose, seja meiose. É fundamental que vocês tenham essa visão geral, porque é comum que essas perguntas caiam nas provas. Lembrando que na meiose também é onde ocorrem etapas, fenômenos, processos que permitem a variabilidade genética, que também é algo que nós não vamos agora discutir em profundidade, porque senão o número de informações seria muito grande. Então, indo para o nosso slide final, nós já temos um modelo, vocês já devem estar bem acostumados. A gente agradece a atenção de vocês, a dedicação de vocês com os estudos. Permaneçam conosco, permaneçam em contato com os seus mediadores e sempre sugerindo a aproximação com o material impresso que vocês têm em mãos ou em PDF, que é acessado também nas plataformas do pré-vestibular social. Leem o capítulo 6, tentem desenvolver as atividades, os exercícios do capítulo e tirem suas dúvidas com os mediadores. Muito importante fazer exercícios, tentar desenvolver as atividades, entre aspas, quebrar a cabeça um pouco para compreender o que está sendo proposto nas atividades e resolver essas atividades. Às vezes pode ser um pouco cansativo, mas é fundamental, porque isso facilita o entendimento de vocês. Vocês se aproximam desse conhecimento a partir do momento que vocês colocam a mão na massa e tentam refletir e resolver as atividades, os exercícios apresentados em cada capítulo dos nossos módulos. Módulo 1, ou neste caso aqui, o módulo 2. Capítulo 6, ou unidade 6 do módulo 2. Um grande abraço, cuidem-se, saúde e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto